Bom, então é samba, já começa bem, né? Samba, sertão e brasa. Eu acho que a gente não pode começar de uma forma diferente do que falar um momento tão complicado, a gente passou, tem passado pela pandemia, e saiu coisa boa da pandemia? Esse encontro, essa reunião de vocês que vai virar uma turnê, é isso? É, bom, primeiramente a satisfação de estar falando com você, Camila, com todos os telespectadores, essa união, na verdade, acho que já vem de tempo, né? Esse carinho que a gente tem um pelo outro, e no decorrer de tudo isso que a gente passou, né? Desse tempo, desse aprendizado, dessa passagem, eu tive a grata satisfação de receber esse convite do Alexandre para fazer parte dessa história junto com ele, então eu estou, poxa, feliz da vida, ganhando um presente, o fato de poder estar aqui, para mim, realmente é muito prazeroso, só nós sabemos o que a gente tem passado ao longo desse tempo todo, e poder cantar de novo para as pessoas vai ser fascinante. Esse vai ser o primeiro show, não da turnê, de um modo geral, mas o primeiro show que vocês fazem da pandemia? É, nós fizemos uma live, e agora é a primeira vez que a gente vai se deparar com o público, né? Seja ele grande ou não, mas é a primeira vez. Então, realmente, vem a expectativa, vem o frio na barriga, né? Tudo de novo, e isso é muito bom, isso nos move, nos oxigena, né? Nos dá a oportunidade de passar a nossa mensagem, mais uma vez, através da nossa voz, já que somos aí um instrumento de paz, de felicidade, de amor, né? Sem dúvida, a expectativa lá embaixo está grande, de você também. Com toda certeza, foi como o Daniel disse, a pandemia, ela nos proporcionou momentos que não esperávamos. Eu acho que a pandemia foi um momento para nós, músicos, artistas, de nos reinventarmos, né? E através desses encontros cibernéticos, podemos dizer assim, foram as lives, né? Nós tivemos a oportunidade de nos juntar, de juntar a nossa onda musical, mas também, sobretudo, a nossa amizade, a nossa história, a nossa admiração. O Daniel é um artista que o Brasil inteiro sempre admirou, né? E a gente sempre comentava, vamos fazer algo juntos, vamos fazer algo juntos. E a pandemia nos proporcionou isso. Mas é claro que a gente sente muito, né, por todo esse sofrimento que as pessoas passaram, que as famílias, né, que foram aí prejudicadas com entes queridos que se foram e tudo mais. Então a gente tem muito que agradecer esse momento, porque estamos aqui com saúde, ao mesmo tempo repensarmos a nossa vida, o nosso dia a dia. E é isso, o Daniel disse isso e eu repito, é o primeiro show. Hoje é o primeiro show, o primeiro contato que a gente vai ter com o público dessa turnê, que chama-se Samba Sertão em Brasa. Então estamos muito felizes. Além de tudo, estamos no Mato Grosso, uma terra onde todos nós sabemos que é o coração do Brasil, né, do empreendedor brasileiro, do agronegócio. E temos muitos amigos aqui, então a gente torce para eles, afinal de contas, são empregadores, são pessoas que são importantes para o desenvolvimento desse país. E estamos aqui cantando, felizes, com muita alegria. Claro, para liberar vocês que já está todo mundo lá esperando, depois daqui é para onde? Já tem turnê mesmo a cara? Já, já. O mês que vem nós temos shows também, temos shows no navio. E seguimos com o Samba Sertão em Brasa, fazendo shows por todo o Brasil. É importante dizer, o Samba Sertão em Brasa é uma festa um pouco diferente. A gente junta a música com o culinário. Então nós temos o show, né, e em volta do público nós temos ali estações de vários tipos de comida, de carnes, e o público curte, se diverte muito. E a gente está muito feliz e muito esperançoso que, com certeza, essa temporada vai ser uma temporada maravilhosa para a gente. Afinal de contas são um ano e oito meses sem trabalhar e agora devagarinho a gente está voltando. É isso aí. Tomara que dê tudo certo. Já deu certo. Boa sorte. Já deu. Saúde para vocês. Obrigado. Um grande abraço a todo o pessoal do Mato Grosso, a todos os matogrossenses. E obrigado por nos receberem, né, por abrir as portas aí dessa terra maravilhosa. E a gente espera retribuir a altura através da nossa música. E a gente espera retribuir a nossa música.